O Ideal conquistou a primeira vitória na competição e deixou a vice-lanterna do campeonato para assumir a terceira posição na tabela com 4 pontos ao bater o Grêmio por 1 a 0. Em terceiro lugar, o Ideal tem a mesma pontuação do União São João, que é o quarto colocado, com 4 pontos. O Grêmio está em sétimo, ao lado do Praia Grande, que é o oitavo, ambos com 2 pontos ganhos. Apesar do resultado negativo, o Grêmio fez um bom jogo, mas faltou capricho na finalização para converter as jogadas em gol. A bola chegou a acertar a trave por 3 vezes e não entrou. Melhor para o Ideal, que buscava os 3 pontos para subir na tabela e seguir sonhando com uma classificação. E o gol que garantiu os 3 pontos e colocou o time na terceira posição, saiu no final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Grêmio foi para cima em busca de igualar o marcador, mas o Ideal soube segurar o resultado. O time gremista saiu de campo reclamando da arbitragem. O zagueiro Cássio não quis entrar na discussão e disse que agora é buscar corrigir os erros para não se repetir no próximo jogo. A gente vacilou ali, no meio de campo, mas no próximo jogo a gente vai trabalhar para que não possa acontecer o mesmo erro. Espero que o professor tenha uma novidade aí também, mudar o sistema, porque acabou abrindo o meio de campo, as nossas águas ficam desguardecidas. O volante Rodrigo, e capitão do Ideal, comentou sobre o crescimento do time nas 3 partidas que foram disputadas, o que resultou nos 3 pontos contra o Grêmio. No primeiro jogo a gente pecou muito, a gente deu umas erradas, conseguimos perder. Seguindo o jogo, fumo para cima, conseguimos empate. No terceiro jogo, jogamos, não acho que não jogamos muito bem, mas com lugar, com vontade, vencimos. E a gente estava bastante baixo na tabela, aí a gente venceu, acho que a gente subiu uma pontuação boa. E agradecer a torcida, os árbitros, e principalmente você, jornalista, e agradecer a Deus por essa torcida, e principalmente a plateia do público. Um jogo que, com a vitória dessa, levanta, com certeza, melhor o astral do time para encarar a próxima partida. Isso, é isso aí. A gente precisava de essa partida para levantar o ânimo, para conseguir os 3 pontos que vão vir no próximo jogo. Se Deus quiser, a gente vai permanecer o mesmo, a mesma pegada, e ver se a gente consegue os 3 pontos para a gente subir bastante na tabela. A terceira rodada do Campeonato Cruzeirense se encerra nesta terça-feira, dia 23, com mais dois jogos na Arena do Juruá. A partir das 18h30, se enfrentam Juruá e Cruzeiro. E às 20h30, o confronto é entre São Cristóvão e Estrela do Juruá.